O transporte público gratuito é uma realidade em 51 cidades brasileiras. A equipe de transição do novo governo estuda ampliar o passe livre para todo o país, incluindo grandes capitais como São Paulo. O desafio é saber de onde virá o dinheiro para isso. Por enquanto, é só um estudo. O prefeito de São Paulo quer saber se existe viabilidade jurídica e econômica para dar transporte público de graça para todos. Ricardo Nunes defende a ideia como forma de desestimular o uso do carro, eliminar os congestionamentos e a poluição. Ao mesmo tempo, o projeto ampliaria o acesso ao serviço para quem hoje não tem condições de pagar a tarifa de R$ 4,40 e realiza longos deslocamentos a pé. A proposta foi levada à equipe de transição em Brasília. Membro do grupo de trabalho sobre cidades, o ex-secretário de transportes da cidade de São Paulo em gestões petistas, Gilmar Tato, aprova o debate sobre o passe livre. Uma das ideias defendidas é que a conta seja paga também pelos empregadores, numa espécie de fundo nacional que seria repassado aos municípios. O Vale Transportes, ele ser deputado num fundo e que o empregador deposite esse dinheiro do Vale Transportes para todos os empregados. Ele usando não, porque a estrutura está lá, o ônibus está lá, o trem está lá, o metrô está lá, o corredor está lá. Então, o Vale Transportes vai ser de todos os trabalhadores, todos os funcionários. O principal desafio é financiar essa e outras propostas. De onde virá o dinheiro? Hoje, em São Paulo, o transporte público é grátis para estudantes e idosos acima de 65 anos. E a segunda viagem de todos os usuários, quando feita em um intervalo de três horas, também. A partir de janeiro, o benefício poderá ser estendido novamente às pessoas acima de 60 anos. O projeto de lei foi aprovado pelos deputados estaduais, mas tanto o governo quanto a Prefeitura da capital defendem a retomada apenas para casos de extrema pobreza. Ao todo, cerca de metade das passagens de ônibus na capital paulista são gratuitas para os usuários. Quem paga a conta é a Prefeitura. Para 2023, a SP Trans prevê aplicar quase R$ 7,5 bilhões nesse subsídio para o usuário. Ao mesmo tempo, deve arrecadar cerca de R$ 5 bilhões com as tarifas. A discussão sobre o passe livre é antiga. Aqui na capital paulista, o tema vem sendo debatido ao menos desde o final dos anos 80, na gestão de Luísa Erundina. Na época, a intenção era obter recursos com o IPTU. Mais recentemente, em meio aos protestos pelo aumento da tarifa, o governo de Fernando Haddad lançou a ideia de usar parte do dinheiro da CID, a contribuição paga sobre combustíveis, para financiar o transporte nas cidades. Seja necessário você começar de maneira progressiva, aumentando os beneficiários de gratuidade, você trazendo recursos para que essa gratuidade seja paga. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, o passe livre já existe em 51 cidades. A maioria fica no sudeste. Uma das pioneiras foi Maricá, no Rio de Janeiro. Lá, o modelo foi implantado em 2014 em algumas linhas, com a criação de uma empresa municipal. Hoje, a frota já tem mais de 100 veículos e o número de passageiros triplicou. Mas nenhuma cidade do porte de São Paulo se arriscou a fazer uma mudança tão radical num serviço que mexe com a vida de milhões de pessoas todos os dias. Enquanto isso, o transporte público, que é um direito social, está longe de ser para todos. Hoje, a gratuidade é paga pelo passageiro pagante. E o passageiro pagante é o mais pobre. Então, hoje você tem um pobre subsidiando um benefício social determinado pelo governo. Então, é necessário corrigir isso também.